O sonho O sonho Os sonhos de Deus São maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim Ele vai além Ele vai além do que eu posso crer Ele faz o que eu não posso fazer Aleluia Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que me abraça Sou pequeno e fardo Mas Ele é Deus Ele só faz o melhor por você nesta noite Deus vai fazer o melhor por você nesta noite Aleluia Oh E eu nasço e recanto Aleluia Se você sentir vontade Florece Se você sentir vontade Florece 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 Aleluia Deus vai realizar o seu sonho Deus vai realizar a promessa de nossa vida Oh São maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim Ele é Deus hein Florece Ele vai além do que eu posso crer Ele faz o que nós não podemos fazer 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 Deus vai cumprir os seus planos em mim Aleluia Ele vai fazer o que me abraça Aproveite que eu saquei neste lugar nesta noite Feche o teu tolo neste momento, aleluia Se liga até o tolo da casa, aleluia Ele faz o meu sucesso Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe apraz Aleluia Sou quem que ele faz Ele é Deus, aleluia Levanta as suas mãos pro céu agora E deixe comigo que você acredita Acredito sim Acredito sim Acredito sim E Deus vai fazer o impossível em mim E Deus vai fazer o que lhe apraz Acredito sim Acredito sim Que Deus vai fazer o que lhe apraz E Deus vai fazer o que lhe apraz Declare que você acredita nessa noite Declare que você vai receber a sua vitória Aleluia! O impossível em Deus viver Acredito sim Acredito sim Acredito sim Acredita sim O impossível em Deus viver Acredito sim